Olá meu povo lindo, boa tarde e feliz sábado, né? Eu vou mostrar pra vocês agora o meu pé de girassol. É assim, ó gente, esse girassol, eu plantei ele, ele é aquela semente que vem na comida de pássaro. Na ração de periquito, vem uma variedade, né, de uns frutozinhos, umas sementes. Aí vem também semente de girassol. Então eu peguei, plantei essa semente e como vocês podem verem, ó, aqui tem três girassóis. Esse aqui já tá até saindo a semente, né, tá murchando pra sair a semente. Ó, que lindo. E tem este aqui também. E ainda vai sair outro por aqui, ó, esse outro girassol. E se vocês quiserem plantar, vocês podem plantar aquele girassol que vem na semente pra pássaro. Quer dizer, na ração pra pássaro, que ele é muito bom e lindo, né? Ó, que maravilha. Ali tem outro pé. Esse aqui é o meu pé de couve, couve manteiga. Tá muito bonito. E vamos ver, tem essa plantinha aqui, é a hortelã. A gente chama hortelã, mas ela é a menta, né? Também é conhecida como menta. A gente chama hortelã, grande. Tem a pequenininha e tem a grande. Tem essa plantinha aqui. Ô, gente, o que a cachorra ele tá fazendo? A minha plantinha, gente, que isso aqui é um pé de remédio. Isso aqui é um pezinho de manjericão, que serve pra gripe. Mas olha o que a cachorra comigo ele tá fazendo, meu povo. Meu povo lindo de Deus. A gente tem que colocar alguma coisa. Então, ali o outro girassol, ó. Vamos ver aquele outro girassol. Esse outro girassol aqui, ó. Tem até uma borboleta. É daquele mesmo. Olha o monte que vai sair aí, tá vendo? Embaixo vai ser um monte de outros girassols. E essas são minhas plantinhas lindas, que eu amo de paixão. Ó, aqui tem outra uma aqui de plantinha. Tem aquelas plantinhas ali que você já viu. Tem essas aqui, ó. As florzinhas, ó. Tem uma florzinha. Tem uma florzinha. Aqui, ó. E assim. Tem uma florzinha. Todos uma excelente tarde. Obrigado.